De todos os inimigos que já enfrentei, você é o que eu mais tenho vontade de... DESTRUIR! Ah, não vai ser tão fácil, G-Main. Acha que pode me enfrentar? Eu acho que sim. Ah, só isso? Não vai ser o bastante pra me enfrentar. Não é só isso. Tenho mais uma surpresa, I-Mails. Eu também. Parece que você não vai resistir, G-Main. Eu tenho uma carta na manga ainda. Salta o chefe! Ah, seus idiotas! Ei, para com isso! O chefe é nosso amigo! Dá pra parar com isso ou eu vou ter que acabar com todos vocês também? Ninguém mexe com meus amigos. É assim. Tchau. Tchau, tchau.